Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, mapa relíquia, modo fantasma, muito bom, modo fantasma, eu estou sem áudio no jogo, ó, pulou um fantasma ali que eu vi, rapaz, eu vi o cara pulando ali já, está com uma granada ali que nem um retardado, tá ligado, um bebe-meantar, eu estou sem áudio no game aqui, então eu não consigo escutar o que está acontecendo aqui na água, só vou conseguir os fantasmas quando eu ver passos aqui na água, tem um cara aqui, opa, catamo, Catamo no spray, sprayamo ali na porra da parede, bom, o modo fantasma você tem que escutar bem, cara, eu não consigo ouvir, não consigo ouvir, mas a gente consegue perceber se tem fantasma aqui por causa da água, água é luz, né, smoke ajuda a gente ver os fantasmas, smoke, com certeza esses caras não vão plantar aqui, eu tenho certeza disso, vocês conseguem ver o fantasma contra a luz aqui, é bem bacana, ó, aqui ó, ó lá, tá vendo? Consegue ver o fantasma contra a luz, o cara queria plantar, não é o que você passa não, olha aqui ó, ah, não é do time, caralho, olha só, velho, mas ele está ali sim, ele está ali, aí ó, você foi? Opa, viu uma cabeçona passando aqui, rapá, opa, conseguimos aí, ó, dominamos o nosso time, Será que nos mapas diferentes você só encontra a patente baixa, mano, que coisa, velho, meu Deus do céu, parece que a galera que tem patente alta não quer jogar os mapas diferentes, né, ó, passou outro ali, ó, O cara catou boa Agora eu não vou ser retardado Uff 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 Boa, 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 agora a gente vai ganhar essas partidas aqui, ó, esse cara tá vindo daqui, ó, esse cara tá vindo daqui, ó, esmoca aqui a boca do balão aqui, ó, esmoca três vezes aí ia ficar foda Se me moca a boca do balão aqui, corre pra catar os negros na faca Não tem nada, parece que não tem nada, tá vazio aqui Só parece, né, tá calmo, tranquilos Eu vou lá, na água tem um, né Eu vou lá pro cantinho aqui que daí ninguém me vê Eita, pô Esse tá de hack, mano Esse tá de hack Esse cara tá de hack Mano do céu Eu não vi o cara ali Caralho Se ele dá mais um headshot, eu falo que ele é hack, velho Só tem um cara do time adversário Vamos ver Esperar pra ver Tá tirando um maluco ali, ó Ah, o cara saiu da sala Vamos ver se ele dá mais um headshot Ele é hack Vamos só esperar, só ainda mais de M14 Tá parado na base aqui, tá mexendo no seu hack É isso mesmo, meu amigo? Você tá mexendo no seu hack? Tá mexendo no hack? Dá um slash aí pra mim ver Vamos ver se ele vai dar headshot Ele desativou o auto-HS Porque ele tá mais na base, vamos ver Vamos seguir ele Não é como que ele desceu aqui, mano Ele também quer descer Onde ele ir, eu vou ir Ah lá, tá de hack Uau Falo nada, mano Ah, tá vendo? Por isso que eu não gravo crossfire Isso aí, mano Não dá pra gravar, não Fumar no cu, hein, mano Só observa Ah lá, já tá coisa mó aqui no cara Lá, no mesmo lugar Ah lá Tá de hack Tá de hack Falo nada, mano Carinha do time adversário saiu Cara de hack aí, ó Estragou o jogo Tá vendo? Por isso que eu não gravo crossfire, né? Depois vocês me perguntam Por que eu não gravo crossfire? Tá aí por que eu não gravo crossfire? Isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Que eu não sei quando vai sair Alô E aí E aí